Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquivancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Vamos ouvir o hino do Japão. O Japão vai jogar com quatro na defesa e apenas um homem no ataque. O que significa isso, Mauro? Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredite ser defensivo. E tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1, que às vezes até é um exagero. Tem muita gente que joga no 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes. Então, como sempre, qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que tem. Ninguém pode colocar uma camisa de força tática no jogador com uma só ideia para uma equipe de futebol. E começa a partida. A bola já está em jogo. Yoshida. Nagatomo. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. A posição é boa. Rodri. Vamos lá. Opa! Que presente para o adversário! Assim a vida da zaga fica tranquilinha. Amarral. Rodri. Lança a batida! Gol! É, deram um passe qualquer nota no meio de campo, erraram, o adversário recuperou a bola e foi pra dentro, né? Bobearam e mereceram o castigo. Está aberto o placar. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. O time não perdeu a chance e fez 1 a 0. Rodri. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo de gol era claro. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Recebeu em boa posição. Vem a batida! Metida de bola por cima. Agora ele vai tentar meter essa bola ali no espaço. Ih, errou. Jogou a bola lá pra frente. Mandou por cima. E ele chega bem para acabar com o ataque. Chutão pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Alba está em boa posição. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Bola apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse pique para o segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Vai começar outra vez. Vai começar outra vez. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0x0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Chutou. Arrancou pela direita. Meteu a bola pra frente. A posição é boa. A vantagem é de apenas um gol. Gol. Rodri. A posição é muito boa. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Fez o lançamento pra frente. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. Vem o passe. Vai meter pro gol. A batida. Ih, rapaz, agora complicou outra chance. Gol. E acontece um novo bate. Sobrou no bate, ele bate, ele me pensou duas vezes. Olha, não me vê. Esse cara é um populista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu pra baixo. Chegou a hora da substituição. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que tá bom? O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Imagina só se ele fura essa bola Saiu a bola Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado Já estariam na frente do placar Nagadomo Jogou na frente para ver o que dá Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte Não sei, mas eles parecem sabendo a menos Estão perdendo muita chance de gol O juiz já está com a pito na boca, hein? Será que ainda vai dar? Vamos ver Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo Foi bem no lance e fez o corte Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida Analisando friamente este empate acaba explicando bem o que foi o jogo Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betinho E aí 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 E aí